É grande o Senhor, é o nosso Deus Atento aos corações, buscou em Nazaré Dentre os humildes, Maria foi eleita Vim de todos celebrar tamanha fé Fez em mim grandes coisas De um jeito bem novo, que acolhe e que integra Fez visita a seu povo Falou e cumpriu, a minha alma se alegra Fiel, compassível, nosso Deus Atento a toda dor, conosco vem morar Dispenso orgulho e poder, nutre os famintos Vim depois toda esperança celebrar Fez em mim grandes coisas De um jeito bem novo, que acolhe e que integra Fez visita a seu povo Falou e cumpriu, a minha alma se alegra